Olha, eu coloquei um vídeo da Tonisha numa live aqui, fiz uma reação e fez um baita sucesso, pessoal, pedindo pra eu reagir a essa música dela aqui agora, ó. Zumba na caneca. Não conheço, mas eu gostei da Tonisha e tô curioso, hein, meu amigo? Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou um músico, historiador, professor. Sempre tô compartilhando aqui as minhas opiniões, as minhas impressões e reações sobre os vídeos que você me pede, tá certo? E vale tudo, hein, música, banda, vale artista solo, criança, velho, música de comédia, vídeo de entrevista. Aqui no canal do Johnny do Carmo, tudo que é bom sempre chega, hein? E tem que ser culturalmente relevante também, claro, sempre com muito respeito e sem preconceito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, considere se tornar-se meu amigo clicando no botãozinho aqui embaixo de inscrição. Não precisa pagar nada de graça e você vai acompanhar um dos melhores canais de reação que tem na internet. Vai por mim. E outra coisa que você pode fazer também é deixar aquele gostei, porque a gente já tá indo pra música. Assim que eu falar da Muval, que faz a edição dos meus vídeos aqui, que faz um trabalho incrível pra mim, pode fazer pra você também. Deixar aquele vídeo que tá parado no seu smartphone da hora, bem legal, pronto pra bombar nas redes, tá bom? Fala com o Rafael, meu amigo, você vai gostar, o preço dele é muito bom. E pra falar com ele, aqui na descrição desse vídeo aqui, você encontra o Instagram. E eu vou fazer o meu vídeo também, me segue no Instagram. Eu estou parecendo o Diler A. Diler A ficou igualzinho vocês, não acha? O Instagram, isso. O Vol, você vai lá e o Precinho é bacana, vai por mim, vai ver que compensa, hein? Agora vamos pra música, né? Que eu tô curioso, você também deve estar. Então vamos ouvir Tonisha juntos aqui, meu amigo e minha amiga, vem. Zumba na caneca, vamos ver, hein? Três, dois... ...Mission and lift-off of the Space Center Discovery, returning to the Space Station, taking the way from future missions... Oh, meu bem, aparta, aparta Oi, ai, o cacho tinto do branco Oi, ai, também eu fui apartada Oi, ai, de um amor que queria tanto Ora, zumba na caneca Era na caneca, zumba Olha, é uma música legal, bem animada, bem diferente. A música anterior da Tonisha que a gente colocou aqui tinha uma outra característica, uma música um pouco mais séria, eu diria, né? Essa é uma música que já puxa um pouco mais pro lado da música tradicional portuguesa mesmo, né? É bem interessante, dançante, uma música bem animada nesse sentido aí. Interessante, viu? E o vocal também, né? A gente conhece o vocal da Tonisha, é um vocal poderoso, muito forte. Ela tem uma voz aguda, bem potente, bastante técnica. Mas ela aqui nessa música, ela tá acompanhada dos rapazes ali que fazem uma voz de apoio pra ela no refrão e deixa a música até com um peso um pouco diferenciado. Bacana demais, cara! E o vídeo deles, né? Com aqueles barris enormes de vinho ali, dá até uma sede na gente, né? E interessante também, uma música tradicional, puxada pro lado tradicional da música portuguesa, com uma guitarra elétrica aí, né? Tem distorção. Então, um negócio também... Eu imagino que essa música tenha sido muito moderna pra época em que ela foi lançada e eu tô calculando aqui anos 70, né? Posso tá errado, 70 ou comecinho dos 80, talvez. Mas é uma música que mistura um pouquinho esse tradicional com o que tinha de moderno na época, né? Interessante também notar aí esses detalhes. Berrão, bombos e foguetes, Aui, Aai! Lá na quinta do hotel, Aui, Aai! Mata-se o porco em dezembro, Aui, Aai! Prova-se o vinho em Genei! Ara zumba na caneca Ara na caneca, zumba O diabo na caneca Toda noite catrapumba Ara zumba na caneca Ara na caneca, zumba O diabo na caneca Toda noite catrapumba Viva a festa da Diabóriai, vivam todos quantos da Diabóriai E vivam na sua de Gaióriai, com uma caneca na mão Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O dial da caneca toda a noite catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O dial da caneca toda a noite catrapumba Legal essa jogadinha de vocal deles também né Cara, é bacana, é uma música diferente pra caramba, gostosa né Aquele refrão fácil que fica na cabeça Você quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir e não cansa Eu imagino, sabe o que cara? Quando essa música foi lançada, a criançada, as crianças mesmo Deviam cantar isso loucamente pela rua Eu imagino, escreve pra mim, vê aí, eu tô certo ou tô errado Isso aconteceu mesmo? Porque é uma música de teor fácil né Ela gruda fácil, é gostosa de cantar né Ela tem um refrão muito marcadinho no vocal E é uma rima gostosa que fica na cabeça da gente cara O baixo também é bem marcante, aquele baixo com quinta né Que dá vontade de você cantar e pular e dançar assim É da hora cara, é uma música muito legal, bem divertida Da hora cara, é uma música muito legal, bem divertida Da hora cara, é uma música muito legal, bem divertida Aí uns anos atrás, quando eu era um pouco menor ali E eu com certeza ia ficar cantando essa música o dia inteiro aqui Ia deixar a rapaziada maluca Da hora cara Uma música que é bem gostosa cara Eu gostei, achei muito bacana Eu tô gostando das músicas da Tonisha que eu tô reagindo aqui Menina Estaza Janela, menina né Não, não é Menina Estaza Janela, era uma outra É Menina só, menina isso Menina Estaza Janela é outra Mas a Menina da Tonisha também foi uma música linda, maravilhosa Muito bem feita, muito bem executada também Tonisha tá aqui, uma cantora que eu conheci há pouquíssimo tempo aqui no canal Graças aos meus amigos me mandando E tá se provando, pelo menos aqui pra mim Uma baita cantora, muito gostosa de se ouvir Muito animada né, interessante E eu acho que eu não vou parar por aqui não Acho que tô com a impressão de que vai vir mais coisa da Tonisha neste canal Em breve meu amigo, se você quiser Só colocar aí nos comentários, viu E se você quiser fazer pedido aí em outros lugares Nas redes sociais do Johnny do Carmo Vai tá aqui na descrição, tá Você pode mandar seu pedido por onde você quiser Facebook, Instagram, até mesmo pelo PayPal meu amigo Olha só, o PayPal tem uma vantagem Que eu recebo a notificação na hora E consigo fazer com um pouquinho mais de rapidez o seu pedido, tá Nos outros lugares, como eu recebo muito pedido ali Tem que dar um tempinho Mas a sua hora chega, vai pedindo Tá, se eu demorar muito, pede de novo Fala, ô Johnny, o meu pedido não vai fazer não Eu faço, tá Sempre assim Mas agora meu amigo, eu vou chegar pro ladinho aqui Deixar você com uma sugestão de vídeo Pra você curtir o canal do Johnny do Carmo aí Você sabe que é coisa boa Então pode curtir sem medo, sem moderação Se você já assistiu, você sabe que vale a pena ver de novo Mas se não viu, ótima oportunidade pra você conhecer E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Muito obrigado por você ter ficado comigo até este ponto E eu fui! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau